Olá gente, tudo bem? Esse é um potente rejuvenescedor para a pele. A receita contém ativos que vão hidratar, nutrir, rejuvenescer e clarear a pele com resultado altamente eficaz contra o envelhecimento. A sua fórmula contém nutrientes como colágeno, vitamina A, C, vitamina E e minerais que são poderosos antioxidantes capazes de penetrar em todas as camadas da pele fazendo verdadeiros milagres. Os resultados serão notados já no primeiro dia de uso. Antes de começar, quero pedir para deixarem a curtida nesse vídeo. Isto é muito importante para o canal. Obrigada! Nesta receita nós vamos precisar de 1 pepino médio ralado no ralo mais fino 1 colher de sopa de orégano 1 colher de sopa de mel Misture o orégano e o pepino Deixe reservado por 40 minutos Depois desse tempo, coe. Em seguida acrescente o mel. Vire a receita em um pote escuro de plástico ou vidro ou tampa. A receita tem validade de até 6 dias Na pele limpa e seca, aplique a receita espalhando bem Deixe agir por 50 minutos e em seguida enxague o rosto Para conquistar os resultados desejados, repita este procedimento 3 vezes na semana De preferência à noite Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos